Teve início nesta sexta-feira em Presidente Dutra, através da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação dos profissionais da segurança. O serviço de vacinação está acontecendo no Colégio Teresa de Oliveira. Para a vacinação, será necessário apresentar documentos de identificação com foto e cartão do SUS. O início da vacinação se deu aos profissionais das seguintes corporações. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Agentes Penitenciários, Força Estadual Integrada de Segurança Pública, Perícia Técnica, todos da região central do Estado. O Delegado Regional da Polícia Civil, em Presidente Dutra, fala da satisfação de ver os policiais imunizados, bem como agradeceu também pelo apoio dos órgãos envolvidos. Graças a Deus, é um grande dia. Todos os policiais civis de nossa regional estão sendo vacinados agora, imunizados nesse momento. Dos 16 municípios que englobam a regional, a gente só tem a agradecer a Deus. E é um passo necessário para que a gente possa realizar o nosso mistério com toda a tranquilidade do mundo. Já que a gente trabalha aí diretamente com a população, não tem como ser home office, a polícia. E é um dia muito importante para todos nós. Quero deixar aqui nosso agradecimento ao governo do Estado pela sensibilidade do nosso secretário de Segurança, Dr. Géssimo Portela, nosso delegado-geral André Gossain, toda a cúpula de segurança pública do Estado. Agradecer também ao prefeito, ao município de Presidente Dutra, na pessoa do seu prefeito Raimundo de Odolá, que nos proporcionou também, ajudou com toda a logística aqui para que a gente assistisse o mais rápido possível, tomar essa vacina. Ao secretário de Saúde, Ricardo Lucena, aqui do município. A todos os agentes de saúde que estão participando desse grande dia. O secretário municipal de Saúde, Ricardo Lucena, falou da parceria junto à Secretaria de Estado da Saúde e do esforço do prefeito municipal Raimundinho da Odolá. Olha, ontem nós recebemos as vacinas das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, bombeiro, unidade prisional de ressocialização, chegaram para eles as vacinas. E a gente mobilizou, junto com os comandantes, a equipe para poder vir fazer a vacinação hoje. E hoje nós estamos aqui no Tereza de Oliveira vacinando todos da Força de Segurança. Aqueles que, porventura, não puderam vir hoje, vai ser vacinado durante a semana. Mas o intuito disso tudo é o combate à Covid-19. E assim nós vamos avançando, nós vamos crescendo. Agradecer a parceria do governador Flávio Dino, do governo do Estado, do secretário de Saúde, com o Carlos Lula, com toda a sua equipe, do nosso prefeito Raimundinho da Odolá, que não tem medidas de esforço, para também que a gente aumente a vacinação. E assim nós estamos fazendo, com todas as equipes, com os agentes comunitários de saúde, com todos os envolvidos, para a gente vencer junto à Covid. É uma batalha dura, mas com fé em Deus e todos nós unidos, agradecer também à imprensa, nós vamos vencer a Covid-19. Vamos juntos. Secretário, a gente vê que, quando você coloca, todos envolvidos nessa campanha, nessa luta contra essa doença. E a força de segurança não poderia ficar também lá pelo fim? Claro que não poderia. Eles estão na linha de frente. A gente estava com vontade há muito tempo de vaciná-los, mas nós não tínhamos recebido as vacinas ainda. Nós recebemos ontem à tarde. Assim que nós recebemos, automaticamente a gente mobilizou a equipe. Agradecer ao Major Senilson, ao Delegado Regional César Ferro, ao Samuel da Unidade Prisional, ao da Guarda Municipal, o Machado, o DMT, o Daniel, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o Sargento Elias, o Tenente Nunes, e toda a equipe de segurança, que mobilizou rapidamente os seus homens e mulheres, e aqui nós estamos hoje vacinando. Eles estão na linha de frente, a segurança não pode parar a hora nenhuma, então a gente sabe da importância do trabalho dele, como da importância de todos os outros. Mas, infelizmente, nós não recebemos vacinas para vacinar a população inteira. Na medida que a gente vai recebendo, a gente automaticamente vai vacinando. E assim, a mobilização tem sido muito rápida, e graças a Deus, e com a ajuda de todos, hoje nós vamos vacinar, vocês estão vendo a quantidade de policiais, nós vamos vacinar todos os que aqui estão. E durante a semana, será vacinado o restante. O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, Major Senil, fala da importância de se vacinar a corporação. E lembra ainda, que a Polícia Militar já perdeu vários homens por conta da doença. É, sem dúvida, é um dia de alegria, que é a imunização desses nossos policiais, que estão diariamente, diuturnamente, nas ruas, abordando. Parabenizar aqui o esforço do prefeito, do secretário de saúde, do doutor Ricardo Lucena, que está nos oportunizando essa vacinação aqui, em massa, dos policiais, tanto civil, militar. E assim, a gente, como contrapartida, a gente só vai responder com mais serviço. Agora, já sem medo desse vírus, dessa pandemia, de forma que a sociedade só tem a ganhar. Os policiais, com a saúde já estabelecida, e com mais vontade ainda de trabalhar para a sociedade. Sendo que a corporação chamada Polícia Militar, só do Maranhão, já perdeu para mais de 20 homens. Sem dúvida. É até com pesar que a gente lembra disso. Eu, particularmente, tenho amigos meus que faleceram com 38 anos. e coisas que a gente não quer que se repita. Então, esse é o esforço de todos, tanto do governo do estado, do comandante-geral, do próprio secretário de saúde, Carlos Lula, daqui, na questão mais municipalizada. Mas o esforço é completo para que a gente possa também retribuir com serviço de qualidade nas ruas. E de forma que a gente não perca mais nenhum. Nem na Polícia Militar, nem na sociedade. O que a gente espera mesmo é que com a vacina venha a esperança de que a vida se restabeleça como era antigamente, que essa pandemia passe o quanto antes, para que a gente possa viver tudo dentro da normalidade como era tudo antes da pandemia. Para o Cabo Lima, da Polícia Militar, a sensação da imunização traz um novo alento. É uma satisfação muito grande, né? De ser imunizado, porque além de proteger a gente, a gente está protegendo também os familiares, os amigos que a gente tem próximo, entendeu? E todos os amigos, né? A gente se sente mais protegido. Entendeu? Principalmente quando a gente trabalha diariamente e a gente estando imunizado, a gente vai trabalhar mais seguro, né? Para o diretor da Unidade Prisional de Ressocialização em Presidente Dutra, Samuel Soares, esse é um momento muito importante, pois os agentes não têm como trabalhar em home office, e sim na linha de frente. É uma satisfação. Gostaríamos de agradecer e parabenizar a todos os envolvidos em priorizar as forças de segurança. Afinal de contas, nesse período crítico, nós não tivemos a oportunidade de trabalhar home office, trabalhar mantendo o distanciamento. Nossa função é manter a segurança. Então, nós temos que estar em contato direto com a população, tirando da sociedade as pessoas que cometeram crimes e mantê-los historiados, tá bom? Então, é uma felicidade muito grande, porque perdemos colegas por esse vírus maldito, e felizmente agora estamos podendo nos imunizar para poder manter o nosso trabalho bem feito e como a sociedade merece. A inspetora Dirani, da Guarda Municipal, lembra que vários colegas de farda já foram acometidos pela doença. É uma grande satisfação a gente estar sendo vacinados, que a gente já esperava há muito tempo, porque desde o início da campanha a gente estava no aguardo. E só agora, graças a Deus, e o governo do Estado foi liberado para a gente, porque nós sempre estivemos na linha da frente, e graças a Deus, alguns pegaram, alguns dos meus companheiros, mas graças a Deus que até hoje está tudo bem com nós. Nós só temos que agradecer. O prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho Daldiolar, diz que o momento é de muita satisfação. Isso é um motivo de alegria e segurança também, porque nossos profissionais da área da segurança, eles estão nos protegidos, ele vai dar a melhor proteção para a nossa cidade, o nosso povo. E eu estou feliz. E é sonho também do prefeito imunizar, não só a cúpula da polícia, mas sim toda a população para esse Dutra. Com fé em Deus, logo, logo, a gente vai receber mais vacina, a gente vai poder vacinar o nosso povo, e eu também vou vacinar, porque até agora eu ainda não sou vacinado ainda. Tenho 65 anos, mas meus 65 anos não é completo ainda. Estou esperando chegar a vacina no período da data de 65 anos. E hoje eu sou feliz por ver a cúpula da segurança imunizada. Com certeza, estou muito feliz e muito grato pelo nosso governador que está mandando a vacina para nós.